Olá pessoal, eu sou Tatiana Duranes e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre vegetarianismo. Eu resolvi fazer esse vídeo como uma forma de incentivo para quem está pensando em mudar seus hábitos alimentares ou para quem está mudando e está tendo alguma dificuldade. Quem sabe, passando a minha experiência para vocês, isso fortaleça a ideia de entrar nesse caminho ou faça com que vocês fiquem ainda mais firmes. Para mim, tudo começou há mais ou menos um ano e meio, quando eu comecei a sentir nojo de frango e leite. Assim pessoal, eu sou uma pessoa que foi criada em uma família extremamente carnívora. Carne, bife, frango nunca foi uma coisa que faltou na mesa. Tanto assim, da minha família mesmo, quando a gente se reúne, quando a gente se reunia, até dentro de casa mesmo, no almoço e na janta normal. E eu morei durante muito tempo também em fazenda, em sítios. E eu via a minha tia criando galinhas, criando porco, para o consumo próprio mesmo. Então, ela criava as galinhas e em determinadas datas ela ia lá e matava as galinhas, limpava, assava. Inúmeras vezes eu ajudava a tirar as penas da galinha, depenar a galinha morta. Então, a minha mentalidade era de que o animal foi feito realmente para o nosso consumo. Contudo, em uma conversa com um amigo da família, que ele trabalha em fazendas, que ele lida com criação de galinha, de gato, a gente começou a conversar sobre a produção de leite, de frango e tudo mais, assim, em longa escala. E eu não sei se vocês sabem, mas a galinha, para ela ficar pronta para ser morta, né? Para dizer assim, ah, ela está pronta para o abate, vamos comê-la? Ela demora ali em torno dos seus sete meses para crescer e engordar e tal. O que acontece? Na granja, eles enfiam tanta comida, tanta vitamina, eles enfiam tanto hormônio nos pintinhos, que esse processo acontece em dois, três meses, às vezes até menos. Porque, realmente, para suprir toda a demanda do mercado em carne, eles precisam que esses animais cresçam muito rapidamente, eles precisam matar esses animais muito rapidamente. E a vaca, ela não produz leite de forma contínua. Ela produz leite apenas quando ela está com um bezerro, quando ela está com o seu filhote. E o que acontece? Os produtores, eles injetam vitaminas e outras coisas nas vacas para que elas produzam uma quantidade maior de leite e por um tempo maior também, para que eles possam retirar leite dessa vaca e vender. Há alguns produtores ainda que eles chegam a retirar o bezerro, retirar o filhote um período antes da data certa, sendo o tempo correto, né? Tirar do desmamar um tempo antes para que eles possam aproveitar uma quantidade maior de leite. Isso me fez sentir nojo. Nojo de mim, nojo do ser humano, nojo dessa cadeia alimentícia e comercial e brutal em que a gente vive hoje de alimentação. Porque você dizer que o animal foi feito para o nosso consumo, por exemplo, o tigre mata o cervo para comer. Tá? Ele mata, ele come o cervo. Beleza, ele mata um cervo por dia, mas é uma cadeia natural. Agora, a produção dessa forma desenfreada que existe, ela não tem nada de natural. Então, olhar para esse sistema cruel me fez sentir nojo. E eu acabei não conseguindo mesmo mais comer o frango e nem tomar o leite. Eu nem quis saber do restante dos bichos, porque senão eu acho que eu teria um negócio. Enfim, esse pensamento me fez querer mudar os meus hábitos alimentares e eu passei a comprar aqui para casa mais verduras e legumes e a pesquisar mais formas de fazer esses legumes e essa salada. E apesar de eu consumir alface e tomate, outras coisas eu não comia. Então, eu comecei a introduzir outras verduras, saladas, legumes e comecei a descobrir formas de cozinhar eles. E incrivelmente, mesmo sendo criada numa família carnívora, como eu comentei antes, eu não senti falta de carne. Eu não sinto falta de carne. Eu consigo passar o almoço, a janta, sem consumir proteína animal tranquilamente. O único problema que realmente eu tenho na questão do consumo é que como meu marido, meu filho, eles continuam com o hábito alimentar normal, vamos dizer assim, então, às vezes, eu acabo comendo alguma coisa também. Por exemplo, vou fazer uma macarronada. Eu faço com carne moída ou com salsicha, então, eu acabo comendo. Às vezes, eu coloco uma calabresa no feijão, eu acabo comendo. Quando a gente pede pizza de final de semana, eu acabo comendo. Às vezes, um lanche eu como também. Se tem um churrasco de final de semana, eu acabo consumindo. Então, eu não parei 100% de comer carne, mas no dia a dia, principalmente na janta, que a minha mãe adotou esses hábitos junto comigo, a gente consegue passar sem comer nadinha. Então, assim, eu queria dizer para vocês, para quem aí está pensando também em mudar e entrar, começar a comer mais verduras e legumes, deixar a carne um pouco de lado, para que não ficar naquela neura de que, ai, eu tenho que parar, eu preciso ser vegetariano, nossa, eu não posso comer carne. Porque, às vezes, quando a gente coloca uma pressão muito grande em cima da gente mesmo, isso acaba não sendo saudável para o nosso organismo, para a nossa cabeça, para o nosso psicológico, principalmente. Então, vai com calma. Diminui o que você pode diminuir, aos poucos. Todo dia você vai consumindo mais verdura, mais legumes, mais frutas. Se um dia não tiver, não se sinta culpado. Se você for sair com os amigos, não tiver uma opção vegana, por exemplo, não se sinta mal de estar comendo carne. Eu penso, pelo menos para mim, o principal que eu estou fazendo, que é a redução desse consumo de carne desenfreado. Outra dica que eu dou é não fique na mesmice. Às vezes, pode ser muito difícil, depois de algum tempo, você querer consumir aquela mesma coisa, porque, de repente, você está ali na saladinha, na abobrinha refogada, todo dia, e você enjoa. Então, pesquise na internet, realmente, receitas veganas, receitas vegetarianas. você vai encontrar muita coisa gostosa, muita coisa saborosa, e que não é difícil de fazer. Assim, você pode instigar o seu paladar a descobrir mais sabores também, e fortalecer a sua vontade, e não voltar para os hábitos antigos. Então, era isso. Era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês, e compartilhar a minha experiência. Ah, e comentem aqui embaixo, que tipo de vídeo que vocês querem que eu faça, que não seja ali de livros, né? Que contando um pouquinho para vocês de mim, da minha vida, das minhas experiências, enfim. Eu vou gostar muito de saber as curiosidades que vocês têm, e conversar mais com vocês sobre isso. Não se esqueçam de deixar um like no vídeo, isso ajuda muito a divulgação do vídeo, o crescimento do canal. Se inscrever, se você não é inscrito. Um beijo, até mais!